Música É um trabalho desenvolvido com muito carinho, resgatando as origens de nossa cidade. Maracais merece esse respeito, merece seguir essa atenção e acredito muito mais, isso é apenas o início. E você investidor, você que acredita no gado de costa, no gado de leite, nos ovinos, nos caprinos, no agronegócio em si, venha para Maracais, venha fazer seus investimentos. Maracais tem muito a desenvolver, a gente acredita nessa terra. Então, essas atividades agropecuárias, um centro de comercialização desse é de fundamental importância, não só para o município, mas também para toda a região do vale. A gente tem percebido que tem sido realizados os grandes negócios, a oportunidade que o pecuarista do município tem de adquirir animais e está recompando o rebanho que ainda foi perdido por conta da seca de 2012, 2013. Então, assim, a gente vê essa iniciativa do governo do estado em apoiar essas ações com a construção desses currais. Mesma coisa, o poder público municipal aqui de Maracais, o prefeito Soia, o secretário de Tino do Maracujá e toda a sua equipe tem desenvolvido um trabalho bom nesse sentido da pecuária, né? Então, a gente só vê com bons olhos esse incremento de ações em torno da pecuária aqui do Vale do Quixim de Criçá. Olha, muito boa, viu? Eu até me surpreendi com a qualidade dos eventos, da quantidade de animais que o parque conseguiu reunir, inclusive não só animais comuns, mas animais também de qualidade, né? São animais muito bons, com preços acessíveis, prazo acessível. Então, a comissão organizadora tá de parabéns, viu? Pela força que deram aí e o que conquistaram, viu? Olha, o que eu tenho a dizer é que Maracais está de parabéns. Não só Maracais, como toda a região, né? Um gado de muita qualidade genética. O produtor rural compareceu. Muita gente vendendo, muita gente comprando. Um leirão justo. Todo mundo que vendeu, satisfeito. Todo mundo que comprou, satisfeito. Então, isso é que importa. Um movimento muito bom pra região. Uma confraternização de produtores. Gente de vários municípios, Vitinho. Gente de produtores de Jiquié, de Piauú, de Itapuna, de Tapetinga, de Aguaquara, Feira de Santana. Toda a região reunida em Maracais. Então, Maracais está de parabéns com o poder público, incentivando o agronegócio regional. O poder público está de parabéns. Entende que é necessário e que é importante uma festa dessa. Que não é só festa, é só fraternização e negócio. Então, como empresa leiloeira, nós estamos muito satisfeitos com os resultados. A região mostrou que tem o potencial pra se fazer leilão, daqui a um dia é só. De mil bezerros. Porque, pro primeiro, vou te dizer uma coisa. Superou e muitas expectativas. Então, a gente tem que trabalhar pra botar daqui os dias em creme. Você como produtor rural aqui da região, que deu muito apoio ao nosso evento. Mil bezerros e bezerras aqui. Fazer leilão de gado de corte. Em 60 dias, fazer um leilão de gado de leite misturado com o cavalo, com o ovinos. E fomentar todos os segmentos. Não só a bovinocultura. Também a bovinocultura e a epinocultura também. Então, está de parabéns o poder público. Está de parabéns os produtores rurais de Maracais e região. Não só a bovinocultura.